Espírito Santo Bebe pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Usei as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Toda a luz Está subindo Eu sou o que eu preciso Você sabe a dor E eu sou o que eu preciso Eu sou o que eu preciso Eu sou o que eu preciso Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Meu coração Está ferido Meu coração Está ferido Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Meu coração Está ferido Meu coração Meu coração Meu coração Está subindo Amor está subindo Amor está subindo Oh, 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 oh rio Amém